E aí eu não quis, não vou nem falar nada. Você é o único que olha de pau quando liga a câmera, véi? Não tô falando isso, por favor. Só fala isso daí quando liga a câmera. Eu não quis, eu só queria... Para! Você fala no último instante do instante. A hora que a gente acordou no último instante. Enfim, gente, só briga comigo. Isabela não é essa pessoa que parece ser por vídeos. Ai, você tá me tirando? Só briga comigo. Tá dando graças a Deus que tá indo embora, ela falou. Não aguenta mais olhar pra minha cara. Fala agora! Mas quando eu ligar a câmera ela não fala, gente. Você não tem vergonha na sua cara. Isabela tá indo embora, não sabe quando a gente vai se ver. Ixi, gente. Pra quem tá querendo parar de quedas aqui, a Isa não mora aqui na minha cidade. Ela mora numa cidade de mais ou menos 40 minutos daqui de carro. Que é a Pucarana. E... Devido a tudo isso que tá acontecendo, enfim, que ela não tá trabalhando na frequência que ela trabalha, né? Devido ao coronavírus. Coronavírus! E aí ela tá ficando uns dias aqui em casa. E hoje ela tá indo pra cidade dela. A gente não sabe quando vai se ver. Que a coisa tá piorando. Não aguento mais. Enfim, não tem como eu ir pra cidade dela também devido aos vídeos. Tem sim. Não tem. Vamos lá então. Não, agora vai. Vem cá. Como que eu vou gravar? O que é isso na sua mão? Gravar o que lá? Ué, o que você quiser. Sem meu computador. Com você que faz. Com o computador. Com o computador você tem editor. Eu não assumo esse B.O. Ah, como que eu vou passar o vídeo pro editor? Como que eu vou pegar o vídeo pra provar? Com o computador pra passar? Eu tenho internet? Não, eu tenho. Isabela tem um Intel Celeron, tá gente? Só pra deixar bem claro que ela acha que o PC faz tudo. Faz. Pessoal que conhece mais sobre o computador vai me entender. E ela prometeu que ia comprar um computador e comprar câmera, gente. Consegui. Eu não tá a câmera. Não. Não tá a câmera. Eu vou vender o notebook também. Você não falou nada pra trazer câmera. Eu vou comprar câmera. Gente, um amigo meu, o Vulgo Eduardo, conseguiu uma câmera. Que eu tava vendo o preço. Tem gente que pede até dois mil na câmera. Ele vai conseguir um preço muito barato pra ela. Ela tá pensando aí no se deve. Eu vou comprar câmera. Mesma coisa que você falou que eu comprei um notebook ontem. Aí ela pegou e falou assim. Calma lá. Que hoje a gente vai resolver esse problema pra você ir pra lá sem preocupação. Você não consegue postar os vídeos. Com que dinheiro eu vou falar? Porque eu tô trabalhando. Se você tá em dinheiro, por que você não me dá? Ah, vou te dar. É cara de pau, viu? Você é muito cara de pau, velho. Me ajuda então. Eu tenho meu computador aqui. Por que você não me ajuda? Te ajuda. Me ajuda? Eu não te ajudo. Não. Você não tá meditando no meu computador até hoje? Eu pago uma parcela, você paga outra. Tá vendo? Você viu como que é espertinho? Ué, você é que vai editar? Eu não vou editar nada. Você não acabou de falar que eu tenho editor? Você é que vai editar no meu computador? Eu não. Ainda tem editor? Não sei de nada. A gente trabalha bastante. Assim como eu acho que milhares de pessoas estão assistindo também, né? Não consegue ficar parado e receber dinheiro. E realmente tá numa situação bem complicada. Tá bem foda. E a gente que é autônomo, tanto eu, tanto a Isa, a gente depende de trabalhos. Ela bem mais do que eu, porque a minha renda vem do YouTube e a renda dela não vem do YouTube. A renda dela vem dos trabalhos que ela faz como modelo, entendeu? E, pô, essa fase... É um trabalho. Exatamente. Essa fase tá bem complicada. Ela tá bem preocupada, inclusive. Eu tô tendo dificuldades pra produzir conteúdo pra vocês. Eu tô tentando, tipo, mudar um pouco o conteúdo. Porque não tem como eu gravar, por exemplo, saída de colégio. Não tem como eu gravar saída de faculdade. Não tem como fazer alguma alteração. Sai causando caçabilurgia que vocês gostam. Gravar na rua. Gravar com meus amigos. Eu tô até evitando gravar com meus amigos. Porque, pra quem não sabe, é... Pô, eu sou novo. Porém, eu tenho problema respiratório. Renite, eu tenho sinusite. Eu tenho tudo rite. Eu tenho também uma bronquite asmática. Pra quem não sabe, eu não sei se pode classificar com asma. Mas, tipo assim, eu tenho crises. Hoje em dia, tipo assim, eu tenho bem menos crises. Porque eu evito certas coisas. Contato, por exemplo, com animais. Contato, tipo, poeira, pó, essas coisas. Tipo assim, eu evito o máximo. Porque pode me dar crise e eu fico muito ruim. Então, tipo assim, eu tô evitando o máximo pra poder pegar. Porque se eu pegar, cara, vai ser um negócio bem foda. Então, eu não sei quando eu vou ver a Isa. Literalmente. Pra você ver, nessa vez, foi foda já, né? Que tanto eu, tanto ela tava preocupado já. E agora vai ficar bem mais. E agora morreu um rapaz novo. É, morreu em Londrina hoje. A pessoa morreu de Londrina e tá mais difícil. Tá ficando cada vez mais difícil. Igual eu falei pra vocês, é... Tipo, começa que não é bom a gente ficar indo pra um lado. Pro outro. Por isso que, tipo, a gente tava ficando pra cá. A gente tava ficando junto aqui. Mas, tipo assim, a gente tá totalmente em quarentena. A gente só sai pra, tipo, ir no mercado e voltar. Basicamente isso. Não tô saindo pra lugar nenhum. Já faz 17 dias que eu não tô saindo. Agora, vai complicar mais. E, tipo, igual eu falei pra vocês. Não tem como eu ir pra cidade da Isa. Ficar na casa dela, por exemplo, a mesma frequência que ela fica aqui. Porque eu dependo de postar vídeo pra vocês todos os dias. Cara, é complicado. Tipo, a gente fala zona e tudo. Mas, realmente, tipo, não tem como eu postar os vídeos pra vocês lá. Produzir conteúdo, enfim, fica mais complicado. Ela também sabe disso. E, pô, é isso. Eu não sei quando a gente vai se ver. Já tô ficando mal. Porque toda vez que a gente se dá tchau, se despede, eu já fico triste. E eu não sei quando a gente vai se ver. Pode ser que melhore isso tudo. Mas, creio que não. Londrina decretou. Não sei a cidade de vocês. Mas, aqui na minha cidade, já decretou que até dia 12 vai ficar em quarentena. Então, quer dizer que tudo fechado até dia 12. Claro, é uma pandemia, sabe? Tipo, é a saúde de todo mundo em jogo. É uma coisa muito séria. E, do outro lado, também, a crise econômica. Entendeu? Tipo, o Brasil não é um país que consegue se manter. O governo do Brasil, tipo, anunciou pra... Que é 600 reais, né? Agora tá dando por mim. O Bolsonaro liberou hoje até 1.200 em algumas famílias. O Bolsonaro liberou até 1.200. E é um lance bem complicado, sabe? Então, tipo, mano, é questão de, tipo, se preocupar realmente. O que é 1.200 pra uma família que tem 3, 4 filhos? Exatamente. Hoje um dia 1.000 reais não é nada, gente. Não consigo fazer nada com 1.000 reais. Eu fico preocupado. Graças a Deus, eu, assim, não tô passando necessidade. Mas eu tô bem complicado. Porque, tipo, assim, eu quero produzir coisas. Eu preciso fazer muita coisa. E eu não consigo. Eu tô meio que barrado nisso. Principalmente no meu conteúdo. Eu quero produzir muita coisa. Tem vídeos que eu gravo, assim, na marra. Porque, tipo, não é o jeito que eu quero gravar. Quero trazer conteúdo bem melhores pra vocês. Do meu jeito. Porém, eu não consigo, no momento, trazer esse conteúdo pra vocês. Mas eu vou tentar me virar do melhor jeito possível. Se a minha cabeça destravar e, tipo, vocês apoiarem os conteúdos que eu tô postando, eu posso trazer com mais frequência. O objetivo principal agora do canal é manter um por dia. Se eu conseguir manter, eu vou querer puxar dois por dia. E eu tô deixando tudo certo já pra começar a soltar os conteúdos no canal de games. Pra quem não sabe, tem um canal quase no Play. Que lá onde eu trago mais gameplays, eu trouxe um tempo atrás. Tá com 20 mil inscritos, eu acho. E tá parado o canal e eu vou voltar com tudo. Então vai lá se inscrever. Já se inscreva rápido. Porque, cara, eu vou começar. Muito empolgado pra isso. Pra começar, tipo, postar dois, três vídeos pra vocês. Porque lá, game, eu consigo produzir mais, entendeu? Não é tão complicado como o vlog, parte da edição, enfim, produção. Enfim, eu acho que é um conteúdo, assim, que a gente consegue gravar mais rápido. Por eu também, tem mais facilidade, eu acho. Enfim, mas vai ser legal. Ai, preciso pegar a estrada ainda. É mesmo, é? Estrada vazia ainda, 30 minutos, só chega. Quer dirigir pra mim? Filô, pão, tomate? Eu gosto. Eu gosto também. Então? Eu gosto quando é minha obrigação dirigir pra mim. Eu tô indo, obrigada e bora agora. Por quê? Contra a minha vontade. Por quê? A pedido do senhor Valdinho. É verdade, gente, o pai é dele. Se você não vier embora agora, eu vou ir te buscar. Ele falou? Foi quase isso, não, mas foi quase. E o seu Valdinho acha o quê? Que eu sou o culpado. Tá ficando bravo com quem? Domingo. Não é? É o da risada. Pop, viu? Enfim, rapaziada. Tô triste, tô chateado. A Isa acabou de ir embora. Ela não tá mais aqui na minha casa. Não tá mais em Londrina. Ela voltou pra cidade dela porque, igual eu falei pra vocês, né? Pro pessoal que não sabe, enfim. A Isa, ela não mora aqui em Londrina, na minha cidade. Ela mora em Apucarana, que é mais ou menos 40 minutos daqui de carro. Enfim, ela foi pra lá passar um tempo com os pais dela. A gente não sabe quando vai se ver devido a essa pandemia que tá, principalmente. E, cara, é foda. É uma situação bem complicada. Tipo, eu acho que muitos casais, muitas pessoas, né? Estão passando por isso. Ainda mais que é outra cidade. É mais complicado. Mesmo, tipo, quando a gente se vê, a gente toma com bastante cuidado. Assim que ela chega, a gente em casa também tá tomando bastante cuidado. Enfim, pra não pegar esse vírus e transmitir. Porque, meu, enfim, tem que tomar bastante cuidado. Eu espero que vocês também estejam tomando bastante cuidado. E é basicamente isso, gente. Tô bem desanimado hoje. Porque, né, já quarentena. Já fica trancado no quarto. Ainda sem a pessoa que a gente gosta, é mais complicado. Tô triste. Apesar, né, de eu ter minha família. Eu irritar minha mãe, irritar meu pai, irritar meu irmão, irritar minha irmã, irritar minhas sobrinhas. Enfim, eu irrito todo mundo aqui em casa. E é isso. Mas eu sinto falta dela. Enfim, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo foi mais de 100 meses pra falar pra vocês que a Isa teve que ir embora. E a gente não sabe quando vai se ver, né? Devido a tudo isso que tá acontecendo. E, cara, é isso. Eu tô ficando bem louco aqui dentro de casa. Eu tô ficando... Sabe, eu quero gravar vários vídeos pra vocês fora de casa. Só que eu não tô conseguindo devido a tudo isso que tá acontecendo. E o comércio tá fechado. Preciso comprar bastante coisa pra gravar vídeos. Mexer no meu carro, mas tá bem complicado. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixa bastante like pra mim. Pra ajudar e incentivar a gente a postar mais vídeos aqui. E vocês tão vendo que eu tô postando um vídeo por dia. Então, rapaziada, vamos colocar aí. Coloca despertador, 7, 8 horas da noite. Pra gente poder tá assistindo junto os vídeos aí. Eu tô postando todos os dias, 7, 8 horas. Tá saindo vídeo pra vocês, beleza? Às vezes sai um pouco mais tarde, mas sempre tá saindo vídeo, beleza? Eu não sei se eu vou deixar esse horário. Se eu deixo meio-dia, 11 horas. Enfim, eu não sei. Comenta aqui bastante pra ajudar. Porque, cara, realmente tá foda. O YouTube não tá notificando. Tá bem complicado. Todo mundo se cuidando. Fiquem em casa. E logo mais a gente passa por essa fase juntos, né? Tá sendo bem difícil pra todo mundo. Mas é isso. Deixa bastante likes, se inscreve no canal. Tamo juntão. Meu Instagram tá aparecendo aqui também. Tá na descrição. E é nóis. Valeu, forte abraço. E fui.